Pois é, hoje eu trabalhei, fiz um bico e eles ficaram em casa. Vamos ver se eles arrumaram a casa. Lucas, o que vocês dois fizeram aqui? Porque eu cheguei e tomei você tomando banho de balde, né? Que é o que você gosta, a diversão. Olha ali, panelinha em cima do balcão, um pouquinho de copo. Mas aí eles deram mais ou menos a meia sola. Tá bom, varandinha limpa, eu cheguei. Dá uma olhadinha, mãe. Oi. Vai fazer um cuscuz agora, o Lucas tá querendo um cuscuz. Gente, achou aonde? Amor, fala você, tem que eu não como do seu cuscuz. Cheguei agora, gente, eu vou tomar um banhozinho. Tem que botar água? Você bota a água, prepara o cuscuzinho assim com uma... Vai ser de açúcar ou de sal? Sal. Doce ou salgada de sal? Não, açúcar, açúcar é. Bota o açúcar, uma pitadinha de sal, mexe assim no pratinho com água, não ficar muito mole. Depois joga aí dentro e depois põe a água pra fazer o cuscuz, né amor? Vai, 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 vai. Ó, você tá assim, tô te achando quieto hoje. Como é que foi a escola bíblica? Estudo da palavra, foi bom. Ah, gente, vou mostrar a invenção que ele fez hoje aqui, preparou em casa. É, fogão, avapô de... Posso fazer um bigode em você? Vou mostrar a vocês, gente. Ei, possa...